A gente fala agora de um evento que acontece neste final de semana, viu gente? É o leilão da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Um evento cujo recurso arrecadado é revertido para a rede que atende os pacientes com câncer, os seus familiares. O repórter Isael Espíndola tem mais informações para a gente a respeito deste evento. Pois é, Ana Cristina, neste domingo, 15º leilão em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer, com um delicioso churrasco, uma equipe especializada. Sobre este assunto eu vou conversar aqui com a Lúdia Espalhares, que é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Tudo pronto para um domingo receber os três lagoenses na 15ª edição deste leilão? Estamos nos finalmente, né? Porque tem coisa que tem que ser feita na véspera ou no dia. Mas nós estamos trabalhando diuturnamente para receber bem os compradores, os que vão lá para este churrasco delicioso, feito por equipe especializada. Nós estamos bem preparados para recebê-los e tenho certeza que quem for vai querer no próximo ano novamente. Dona Lourdes, tem já algum balanço do ano passado e a expectativa para este ano? O último leilão não foi o ano passado, né? Foi em 2022. Foi logo depois da pandemia, foi um leilão que deu 260 mil. A nossa meta para este ano, para este leilão que será domingo agora, é 300 a meta, mas a gente espera que atinja mais. Até porque não estamos vivendo um período de pandemia como 2022, estamos aí no mês de uma economia mais estável, as pessoas então podem participar, principalmente passar um dia agradável. Vai ser um dia festivo para nós e para quem estiver lá. Você quer ver que nós colocamos 350 convites à venda? Em duas semanas já vendemos 80%. Lá na porta, provavelmente, nós teremos convites à venda, mas não vai ser muito também, quem chegar tarde já não vai conseguir entrar. Porque tudo nós estamos fazendo da melhor qualidade possível. Churrasqueiros especializados, a comida, né? O que acompanha o churrasco por pessoas especializadas. O bar que está com uma equipe que é especializada em cerveja geladinha, refrigerante. E o atendimento é aquele que você conhece da equipe da Rede Feminina e outros também. Vale lembrar que toda a renda é em prol dessa instituição que tem um belíssimo serviço, não só para a Rede Feminina, mas como para a família toda que está passando por este momento tão difícil que é o câncer. A gente atende não só o paciente, como a família também. Nós temos psicólogo, nós temos assistente social e outros profissionais. Porque quando aparece o diagnóstico, a família toda fica sem chão. Então, nós temos atendimento para a família também. O atendimento aqui na Rede é por pessoas especializadas em oncologia mesmo. E nós temos uma coisa que outras instituições, Rede Feminina, aí para fora, que eu conheço diversas, não tem, que é o transporte solidário. Que é uma coisa, é um custo alto para a rede. O que é isso? A gente pega o paciente na casa dele, leva ao hospital para fazer a quimio, uma consulta, um retorno e leva de volta. Tem dia de ter sete pacientes para fazer esse tipo de atendimento. Mas nós nunca deixamos um paciente sem ser atendido. Muito bem, dona Lourdes. Para a gente finalizar, então, passa aí, faça o convite, inclusive deixando o telefone de contato, para que as pessoas possam reservar ou até mesmo vir buscar aí o seu ingresso. Além de reservar o ingresso, que é na Rede Feminina, aqui na João Silva, com a Azulei de Pérez Tabox, ainda estamos recebendo prendas, viu? Até sexta-feira, às 11 horas, porque depois a gente tem que prepará-las, né? Nós estamos recebendo. E esperamos a solidariedade do Trelagoense sempre para estar lá conosco, porque é a maior fonte de renda da Rede Feminina, chama-se Leilão de Gado e Variedades. Muito bem, obrigado pelas informações. Então, tá aí lembrando que é o 15º Leilão de Gado e também de utilidades que acontecem domingo aqui em Três Lagoas. Volto aos estúdios.